E note que mesmo assim, quando a Bíblia fala do futuro de indivíduos, sempre é relacionado com a história da redenção. Como, por exemplo, mais uma vez o profeta Ágabo no Novo Testamento, que é o único profeta que fica, que pronuncia o futuro de um indivíduo. Então, ele diz a Paulo que ele vai ser preso em Jerusalém. Pega até um cinturão, cinturão dele e amarra as mãos de Paulo. Mas ele estava profetizando a respeito do futuro de um indivíduo cuja atividade estava ligada à história da redenção, aos caminhos de Deus para a implantação do seu reino, a um apóstolo. É muito diferente de profecias individuais que nós vemos acontecendo aí, ou que dizem que acontecem, a respeito de com quem eu vou casar, em que cidade você vai morar, em que bairro você vai habitar, a cor do carro que você vai comprar, e que emprego você vai seguir. A profecia bíblica, quando predictiva, de futuro de indivíduos, geralmente é porque esses indivíduos estavam relacionados com o plano maior de Deus para realizar a sua redenção. É diferente de essas profecias individuais que a gente vê acontecendo sobre o futuro de A e B, tão comum nos nossos dias. E aí Obrigado por assistir.